O FlashBlend da Silverson é um sistema de mistura sólido-líquido de avançada, capaz de lidar com uma ampla gama de pós. Foi projetado para ser incorporado a sistemas automáticos e semiautomáticos e pode ser customizado para atender necessidades específicas de nossos clientes. Podemos oferecer modelos ultra-higiênicos, como também para grande escala, para operação em conjunto com sistemas de manuseio e transporte de pós a granel.